Música O ano começou com os símbolos da Jornada Mundial da Juventude a rumarem a Viana do Castelo. A capital do Alto Minho era agora porta de entrada para a 15ª etapa de uma peregrinação que está a levar estes sinais dos jovens pelas dioceses de Portugal. E estando Viana do Castelo, de fronte ao oceano, foi pelo mar que os símbolos chegaram. A diocese fez-se ao Lima e ali onde o rio se encontra com o mar, a corveta António Enes guardava a cruz e o ícone Mariano, que durante o mês tinham peregrinado pela diocese das Forças Armadas e Segurança. Seria a Marinha Portuguesa a concretizar esta passagem de testemunho. É uma graça o facto de termos connosco os símbolos das Jornadas Mundial da Juventude. Como eu tenho dito, estes símbolos, eles vêm-nos falar. Em primeiro lugar, vêm-nos dizer de toda uma tradição já que estas jornadas têm, do saudoso São João Paulo II, que iniciou, o Papa Emérito Bento XVI e agora com o Papa Francisco, que quer dar um novo impulso às Jornadas num apelo único que ele faz, na sua linguagem, na sua proximidade a todos os jovens, convidando-os a eles serem protagonistas de uma renovação na Igreja e ao mesmo tempo que eles possam também incentivar dentro do mundo de hoje uma renovação da própria humanidade, tanto necessitamos dessa renovação. A chuva que acompanhou os primeiros momentos da chegada dos símbolos alterou o programa inicialmente previsto pelo Secretariado de Ocesano da Pastoral Juvenil, impossibilitando a realização da procissão com os andores de Nossa Senhora da Agonia e de São Bartolomeu dos Mártires. Havia toda uma magia, diríamos, da Senhora da Agonia sair da procissão ao mar próprio daqui destas gentes, da Viana, muito enraizada essa devolução à Senhora da Agonia. Isso, apesar da Senhora da Agonia não ter ido, não ter sido possível aquilo que nós tínhamos previsto, adaptámos-nos à situação, apesar disso as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão ansiosas e os jovens, porque ouviram falar disto também, ouviram falar dos símbolos que estavam a chegar, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude e que têm importância para eles. Ainda assim, a vitalidade das gentes e costumes do Alto Minho estavam patentes nos trajes tradicionais, que no Centro Cultural de Viana do Castelo deram um colorido especial ao momento e lhe forneceram o contexto cultural e religioso desta região norte do país. É a fila harmónica, porque temos várias fila harmónicas e que aqui estiveram a embelezar a chegada dos símbolos. Tivemos todos estes trajes minhotos que nos manifestam as diversas zonas ou regiões aqui do Alto Minho, consoante a cor e o tecido do seu traje. Tivemos alguns grupos de jovens que também estiveram aqui e que realmente vieram dar força e dar um entusiasmo à chegada dos símbolos. No fundo, houve aqui, de alguma maneira, uma representação do que é a vitalidade desta diocese, seja na juventude, seja no geral das pessoas que aqui realmente testemunham a sua fé e que aqui edificam realmente uma sociedade à maneira minhota, mas que realmente quer ter a expressão de uma vitalidade que querem expandir e que Deus queira que também se expanda para todo o país e que possa ir para todo o mundo também. Uma peregrinação que acontecia em janeiro, um mês que sublinha a construção da paz, que acaba por ser também uma pedagogia para todos os que participam na Jornada Mundial da Juventude. Como referia o Bispo de Ocesano, uma peregrinação importante para a construção da paz. Porque iremos acolher aqui jovens de todo o mundo, as famílias vão entrar em contato com jovens de muitas culturas e de muitas nacionalidades e, portanto, será uma ocasião para nós partilharmos, na mesma fé e com os mesmos ideais, realmente algo que, no fundo, nós queríamos que fosse de alguma maneira presente, que estivesse presente em todo o mundo. E assim nós construíremos a paz, no respeito uns pelos outros, ao mesmo tempo unindo-nos os valores essenciais da convivência humana. E eu penso que é isso que vai acontecer nas Jornadas Mundiais, a começar pelos dias da Diocese, depois com o grande acontecimento que é à volta do Santo Padre, em agosto próximo. Uma aposta da Diocese que olha a Jornada Mundial da Juventude como uma ocasião propícia a um despertar do envolvimento dos jovens em igreja e na edificação de uma realidade nova. Que sejam um despertar dos jovens, para que eles não se acomodem às realidades em que estamos a viver, nós sabemos que há muito a modificar. Eu tenho expressado isso, como o Papa tem expressado também, que é uma nova humanidade a construir e ela não pode ser construída sem os jovens. Os jovens têm que se empenhar e têm que se empenhar cada vez mais. E as nossas comunidades têm que se abrir aos jovens. E penso que este mês de janeiro, com os símbolos a procorrer a Diocese, é também esse chamamento, é abrirmos-nos aos jovens, abrir as comunidades aos jovens e interpelar os jovens para que eles integrem as comunidades. E nesta troca de valores, porque todos nós temos, desde os mais velhos até aos mais novos, realmente edificarmos uma sociedade diferente. Ninguém te ama, como eu, ninguém te ama, como eu. O rato da cruz é minha, vai a nova, ninguém te ama, como eu. Após esta recepção dos símbolos, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Saulus Populi Romani passaram a noite junto a um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023, São Bártolomeu dos Mártires, na Igreja de São Domingos. O momento foi assinalado com a celebração da Eucaristia, que contou com a presença do Presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. D. Américo Aguiar, que desde 2021 acompanha este itinerário de O Cesano dos Símbolos, não esconde o conhecimento mais aprofundado da realidade eclesial e social do país que tem recebido através deste itinerário. A realidade do país, a realidade das paróquias, das comunidades, é muito diferente, para melhor, daquilo que é, por vezes, a percepção que nós temos no dia-a-dia, dos nossos trabalhos, nas mais diversas tarefas a que somos chamados. E aquilo que foi o meu acompanhar, o nosso acompanhar, da apelidação dos símbolos, desde o Algarve, em outubro de 2021 até agora, foi um encontrar de juventude. Eu costumo dizer a imagem, apareceram jovens debaixo das pedras, jovens que não estão propriamente nos movimentos, na catequese, nos escuteiros, não estão ligados absolutamente a nada e que se sentem cativados pelo Papa Francisco, certamente, mas também curiosos sobre aquilo que significa este encontro mundial da juventude. É uma oportunidade única para a Igreja, mas também é uma oportunidade única para os jovens, para este encontro com Cristo vivo, como o Papa Francisco tanto insiste, encontro com Cristo vivo, encontro com o Papa e encontro uns com os outros. Para o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o importante mesmo é que a experiência possibilite aos jovens uma proximidade com Cristo. Para gritarem ao mundo aquilo que são as suas expectativas, os seus sonhos, as suas dificuldades, os seus problemas, nós não podemos esquecer que queremos proporcionar aos jovens vez e voz para se fazerem ouvir, mesmo naquilo que é a caminhada sinudal que estamos a fazer e os gritos que o Papa diz, os gritos da humanidade, os gritos da Mãe Terra, os gritos da Casa Comum, os gritos da Economia que Mata, são tantos os gritos, mas também são os dos jovens. E os jovens, como o Papa diz, não são os homens do amanhã. E ele fica zangado quando a gente diz isso. Eles dizem que os jovens são o hoje de Deus. E é nessa corresponsabilidade e sinudalidade com eles que temos que os ouvir de verdade, temos que acolher de verdade aquilo que são as suas expectativas, os seus sonhos e as suas dificuldades e todos juntos fazermos o necessário para que concretizem os seus sonhos. Este primeiro dia dos símbolos na Diocese de Viana do Castelo era apenas o arranque para uma grande e intensa agenda. Foi essa, desde sempre, a intenção dos responsáveis do Comitê Organizador Local. Nós a vontade é enchermos a agenda. Fazemos assim todos os dias, fazemos tudo isso. Tentámos encher, preencher a agenda. E vai funcionar também assim com os símbolos, ou seja, uma agenda muito preenchida, de procurar depois. E depois já notei, já senti instituições que ligam a perguntar olhem vocês, não é possível passar cá. Ou seja, vai haver também este tipo, há este tipo de procura até. Queríamos, gostaríamos muito que passassem cá os símbolos. Vai-nos sobrecarregar a agenda, vai-nos preencher a agenda mesmo, mas felizmente que é assim. Viana do Castelo, que naquele momento já contava com 500 jovens inscritos na Jornada de Lisboa. Foi um caminho longo e depois, estes momentos, estes últimos meses, muitos dos grupos foram se preparando, foram já angariando também nas paróquias, nas comunidades, pedindo ajuda para fazerem inscrição com desconto, porque isso para eles conta muito. Esse 10% de desconto forçou, de certa forma, a antecipação da inscrição, de muitos. Por isso, temos esse número já de mais de 500 jovens inscritos, nesta primeira fase. E nos dias em que estiveram no Minho, os símbolos cruzaram muitas realidades de igreja, da vida das populações e até do relevo físico da região. Até de bote cruzaram o Lima, numa experiência de rafting, que levaria também esta cruz mais perto das comunidades mais isoladas. Bem-vindos ao Santo Hino, bem-vindos ao Santo Hino, a todos quero saudar. Já se vão abrir as portas, abertas de para em para, com os círculos da juventude, estão-me agora a entrar. Mas no Alto Minho, qualquer itinerário ficaria incompleto se não entrasse no ambiente festivo e popular das Romarias. Um arraial minhoto congregou jovens e menos jovens em torno dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A festa foi de todas as idades e a partir das tradições populares. No espaço do Santo Hino, experimentou-se o espírito das Romarias, desta vez em torno dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Com um sentido profundo, nesta hora, neste dia, peço uma salva de palmas para a Virgem Santa Maria. A música e o improviso de Augusto Canário enquadravam a entrada dos símbolos neste ambiente de festa que, por aqui, conjuga sempre a alegria e o sentido comunitário. A Augusto Canário, cantor popular, fez o acolhimento da forma que melhor sabe. Respondeu, assim, a um convite que, como diz, não podia recusar. O convite, entre aspas, obriga-me a estar presente no sentido humano, no sentido comunitário e no sentido de cidadão. Há aqui duas ou três dimensões que me obrigam, entre aspas, e no bom sentido, a estar presente. Desde logo, porque sou católico cristão praticante, não serei o melhor exemplo de todos, mas procuro dar exemplo aos meus netos, como dei às minhas filhas. Segundo, porque sou uma pessoa muito bem tratada nesta comunidade e, portanto, fazemos algumas coisas também relacionadas com a igreja. Desde logo, umas missas tocadas à concertina, com uma animação especial, mas adequada a cada missa. E gosto muito de fazer esse trabalho. Este conhecido cantor popular passou pelo seminário, foi escuteiro e dirigente e trabalhou com jovens marcados pela deficiência mental. Por isso, o trabalho com a juventude é para ele uma realidade próxima, com qualidades e desafios. O mundo parece, quanto mais global está, mais isoladas as pessoas se tornam. Nos seus aparelhos, nos seus quartos, nos seus computadores, nos seus tablets, nos seus telemóveis e nos seus auscultadores. Então, o que é que é que é que é que é que é tirar os auscultadores e abrir os ouvidos, abrir os olhos para o mundo e ver, aprender com os mais velhos e os mais velhos saberem transmitir aos mais novos aquilo que vem detrás de melhor, que é a comunidade, viver em comunidade. Nesse sentido, acho que estas jornadas são cruciais porque, em primeira instância, se destinam-se a uma cama da população de uma idade muito jovem, a partir dos 14 anos, creio eu, se me engano, 13, 6, por aí. Portanto, é aquela fase da vida em que nós ganhamos os ideais que nos podem orientar para o resto da vida. Esta foi uma aposta dos jovens que, em Viana do Castelo, prepararam a Jornada Mundial da Juventude. A ideia do clima de Romaria era uma oportunidade para trazer mais pessoas até aos símbolos e as envolver na preparação da Jornada em Lisboa. É minhoto, é nosso, ou seja, tínhamos que ter esta experiência dos símbolos num arraial, que é caraterístico, do Alto Minho também, e foi uma ideia do CODE, da nossa equipa, de propor ao Santo Inho. O Santo Inho aceitou colaborar connosco, abrir excepcionalmente neste mês, durante a peregrinação dos símbolos, e também contribuir, ajudar a apoiar os nossos jovens na participação da Jornada. Obrigado a toda a gente, obrigado a toda a gente, e agora graças ao Senhor, também temos no nosso mario o nosso grande pastor, palminhas para o nosso Bispo, para Dom João, o Amorador. E o Bispo da Diocese destacou que esta peregrinação tem assumido sempre, e em qualquer lugar onde passa, um conteúdo, uma mensagem, um desafio e um chamamento. Mas ao mesmo tempo também conta com esta diversidade da expressão dos jovens. Conta com o tempo de oração, conta com a reflexão bíblica, conta com a peregrinação, conta com este sentido de passagem, de a cipestade em a cipestade, mas conta também com a festa. Para mim tem sido muito agradável ver que realmente a oração se interliga com a festa, que a leitura bíblica e a meditação da Palavra de Deus também têm uma relação com tudo aquilo que são as expressões culturais, sobretudo dos jovens, mas também de muitas outras pessoas. Que realmente as diversas gerações estão em comunhão umas com as outras, entre jovens, idosos, mais velhos, famílias, que também se juntam à volta dos símbolos para se reconhecerem uma única família e todos a caminharem. Porque afinal, as Jornadas Mundial da Juventude são para todos. A festa dos símbolos na alegria de um arraial. Em janeiro não é habitual, mas no minho, se a ocasião surge, a vontade está sempre presente. Para quem prepara a participação na Jornada Mundial, há ainda espaço e oportunidade para chegar mais longe e a mais jovens. Mas é um bom momento, é o início do ano, do ano da jornada. E estamos ainda, estamos num momento de fazer uma avalanche. Era isso que eu pensava no início desta peregrinação. E penso que está a acontecer, está a acontecer esta avalanche na diocese de mobilizar os recipestados, as equipas, as paróquias, os padres, os jovens. Ou seja, toda a gente se está a sentir envolvida. Toda a gente, entenda-se, ou seja, por onde tem passado, quem se tem envolvido, de facto, temos sentido isso da parte deles. Da parte deles, a entrega e a convicção de que o trabalho está a resultar. Acho que está a correr muito bem, está a ser até surpreendente. Acho que está a abrir muitas portas que, se calhar, nem esperávamos que fossem abertas. Acho que está a ser uma oportunidade para os jovens que já costumavam frequentar estas atividades de ficarem ainda mais ligados à jornada, à diocese e também para trazermos outros que estavam um bocadinho mais afastados para junto de nós. É um orgulho muito grande saber que estamos perante os nossos símbolos, símbolos dos jovens e que simboliza também a nossa união entre os jovens para todo este caminho para as jornadas. É muito emocionante estar presente dos símbolos. Estou com as expectativas muito elevadas, graças aos eventos que se foram passando desde que estamos a preparar. Espero conhecer ainda mais gente, foram pessoas incríveis que conheci até agora e espero que continue assim. Para os jovens que em Viana acolheram os símbolos foi uma experiência de proximidade que não contavam e que lhes redobrou o entusiasmo no caminho para Lisboa. Nós víamos isto de uma maneira que parecia um bocado estranho, estar a ser do nosso país e ter oportunidade de estar presente disso é muito bom e as pessoas estão curiosas e querem saber mais e estão a apoiar-nos nesta predinação até Lisboa. Está a ser muito bom. Uma cruz e uma representação de Maria no meio de um arraial popular. A imagem demonstra que estes são sinais de igreja para todos e que se apresentam em qualquer lugar. O único requisito é que se cruzem com a circunstância real da vida dos homens, mulheres e jovens do nosso tempo. Na reta final desta peregrinação pela Diocese de Viana do Castelo, os símbolos fizeram caminho na noite numa procissão de velas junto à Senhora do Crasto. O momento na noite dinamizado pelos jovens e marcado pelo clima de oração. Um sinal de interioridade a marcar esta peregrinação que já aponta a Lisboa no mês de agosto. Considero que foi bastante calorosa, como deve ser, porque toda a gente sabe que o cristianismo é uma parte muito importante da vida de qualquer escuteiro e cidadão em geral. Neste momento tentámos dinamizar aqui os jovens da Miadela para participarem nas jornadas e noutras atividades, mesmo na Semana das Prisionadas, que é muito importante também, e que estamos focados em chamá-las para aqui, para nos ajudar. O rufar dos tambores assinalava que a ocasião era especial e também festiva. De resto, foi sempre assim, surpreendendo mesmo aqueles que se mobilizaram nestes dias. João Cruz é diácono e prepara-se para ser ordenado sacerdote na Diocese de Viana do Castelo. Acompanhou de perto este itinerário dos símbolos pela Diocese do Alto Minho. Tem sido uma experiência bastante emotiva, bastante surpresa. Principalmente nos lares, uma emoção enorme das pessoas agarradas à cruz. Nas escolas, uma grande admiração, um grande espanto. Tem-me surpreendido bastante, principalmente nas escolas primárias, com os mais pequeninos, que tem sido uma admiração muito grande pelos símbolos. Os momentos exigiram trabalho de preparação, envolveram muitos jovens, mas foram também a ocasião de encontro, de partilha e de caminho em igreja. Acho que é uma experiência gratificante, porque vemos a maneira como cada jovem, cada grupo de jovens se prepara para receber os símbolos, e vemos que é sempre uma grande animação e que recebem os símbolos com grande entusiasmo. A mobilização dos jovens deixa em Viana um sentimento de dever cumprido e de confiança no sucesso da Jornada Mundial da Juventude. Tem sido uma experiência fenomenal. Eu tenho acompanhado a visita dos símbolos nesses últimos três dias. Temos tido a oportunidade de ir às escolas aqui do Instituto de Estado de Viana, às escolas públicas e privadas. Portanto, a recepção tem sido fenomenal. Temos visto que a colaboração com os professores de educação moral, religiosa e católica tem sido também muito importante. E agora, neste dia de sábado, particularmente aqui nas paróquias do Instituto de Estado, também tem sido muito bom, porque vemos as comunidades envolvidas, não apenas os jovens. E isso deixa-nos com muita esperança que, de facto, a jornada tenha muito sucesso em Portugal. E dizem que o encanto é ainda maior na hora da partida, e D. João Lavrador está convicto de que os símbolos cumpriram a sua missão e que a Diocese está agora relançada na dinâmica da jornada. O convite está feito, os próprios sinais e os próprios símbolos foram a convidar. Eu penso que, pouco a pouco, se vai mobilizando. E as inscrições agora vão ser consoante à vontade e à possibilidade e à disponibilidade de cada um. Mas, no fundo, o apelo está feito e eu penso que foi bem recebido. De Viana do Castelo, os símbolos partiram para Braga, onde, por estes dias, já fazem caminho e criam momentos de encontro. É uma oportunidade única e repetível. Temos-lo sublinhado várias vezes. E é a oportunidade que temos de levar Jesus a todos, e de uma maneira especial aos jovens, e trazer todos os jovens a Jesus. Uma peregrinação que está a caminhar pelas Dioceses de Portugal, começou no Algarve em novembro de 2021, terminará em Lisboa, no próximo mês de julho. Não mais deixaríamos de levar Legenda Adriana Zanotto